administrativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e deputadas façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença, posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realização de audiência de convidados. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do Ministério da Educação, prestando informações relativas ao requerimento nº 6.192, de 2024, que teve origem no RQC 7.561, de 2024, de autoria do deputado Cristiano Silveira, solicitando providências com vistas à homologação, em caráter de urgência, do parecer orientador nº 50, de 2023, do Conselho Nacional de Educação, que estabelece orientações específicas para o atendimento de estudantes com transtorno do espectro autista, TEIA, publicado no Diário do Legislativo, de 18 de abril de 2024. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Na qualidade de altura desse requerimento, a gente informa ainda que esta audiência tenha a finalidade de proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com Nathanael de Paula pela dedicação exemplar aos estudos, alcançando a nota 960 na redação do Enem e sendo motivo de orgulho para os moradores da comunidade quilombola dos Moreiras. Nós vamos agora convidar as pessoas para compor aqui a nossa mesa, dizer da nossa alegria de receber aqui todos vocês, velhos e velhas companheiras de trabalho. É uma alegria. Nós somos da área da educação, a gente fica muito feliz. E essa audiência de hoje é uma audiência de celebração, de celebração da escola pública, de celebração também do esforço de toda uma família e uma celebração também para o quilombo dos Moreiras. Eu vou convidar, então, o Nathanael de Paula, que é o nosso estudante homenageado. Quero convidar o Juliano Benício Henrique Gonçalves, que é o prefeito da Prefeitura Municipal de Riespera. Quero convidar a Isabela Aparecida, de São José Cunha, que é a secretária municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Riespera. convidar o Marcos Roberto Pereira, que é o diretor da Escola Estadual Monsenhor Francisco Miguel Fernandes. Muito bem-vindo, Marcos. Convidar a professora Raimunda das Graças Pereira Souza, que é a professora aposentada da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que é com polega nossa. Quero convidar a Alessandra Kelly de Carvalho, assessora da Superintendência Regional de Ensino, da Secretaria de Estado de Educação. Muito bem. Todos e todas, muito bem-vindos e bem-vindas. Eu ainda quero registrar aqui algumas presenças. Quero registrar a presença da Elaine Cristina Sotero, que é prima do Nathanael. Bem-vinda, obrigada. Quero registrar a presença do William Rezende de Almeida, que é o secretário de Agricultura de Riespera. Quero registrar a presença do Alex José Cirilho, presidente da Associação Quilombolas Moreiras e primo do Nathanael. Obrigada. Quero registrar a presença. Vou convidar aqui para a mesa também, gente, da dona Maria Marta de Paula, que é mãe do homenageado. Convidar aqui para a mesa. Você está perto de mim. Aqui na Assembleia, nós somos poucas mulheres ainda, somos 15 deputadas. Então, nós temos um prestígio especial para as mulheres e para as mães, que têm um lugar especial no nosso coração. Quero registrar a presença da dona Olinda de Souza Reis de Paula, que é a avó do homenageado. Dona Olinda, agora a senhora tem que vir também. Não é, não? A avó diz que é mãe duas vezes. Não é isso? Quero convidar o José André de Paula, que é pai do homenageado. Vamos apertar aqui, mas vai dar cabelo a todo mundo. Isso. Muito bem. E eu quero registrar a presença da Franciane Souza de Paula, que é irmã do homenageado, da Marilaine Souza de Paula, que é tia do homenageado, e da Francislaine Souza de Paula, que é irmã do homenageado. Gente, eu quero aqui agradecer muito a presença e, no início aqui dessa audiência, eu falava dos motivos, dos objetivos dessa audiência, que é fazer esse reconhecimento ao Natanael, mas eu quero aproveitar essa oportunidade para chamar atenção para as nossas populações quilombolas, que vivem no campo, no nosso Estado. Nós sabemos que, muitas vezes, essas comunidades são desassistidas, muitas vezes não têm direito à educação, e ainda precisamos lutar muito por uma educação escolar quilombola, que respeite os costumes, as tradições dessas comunidades. Nós sabemos que é muito difícil, hoje, no nosso Estado e no nosso país, uma criança, um jovem, de uma escola pública, do campo, concluir o ensino médio. Nós sabemos que concluir o ensino médio já é uma grande vitória. Ter uma nota tão bacana, não é, gente? No Enem, nós sabemos que é um desafio muito grande. E acessar a universidade, porque, muitas vezes, as pessoas costumam vir aqui dizer que é só ter uma boa nota, que é só ter uma boa nota e que esse caminho já está feito. E nós sabemos que não é assim. Nós precisamos ainda de muitas políticas para apoiar as famílias, para apoiar os estudantes, para fazer com que, efetivamente, eles possam acessar a universidade, mas, principalmente, acessar naquelas áreas que eles querem e que eles têm interesse. É muito difícil. Eu nasci no interior, eu tive que vir para Belo Horizonte estudar. E eu sei que muita gente faz esse caminho. Só que, para vir para cá, no meu caso e de muitas pessoas, nós, primeiro, temos que trabalhar. Porque, sem trabalhar, muitas vezes, nós não conseguimos ter acesso ao ensino superior, porque nós precisamos nos sustentar. Então, essa homenagem é uma homenagem ao Nathanael, mas também, Nathanael, é uma oportunidade de chamarmos a atenção da sociedade, mas, principalmente, das instituições públicas, dos governos, da necessidade que nós temos de melhorar a condição das nossas escolas do campo, que, muitas vezes, os estudantes, eu falo, os estudantes têm potencial, mas, muitas vezes, nós lutamos com muita fragilidade. Eu sei que o diretor vai dizer dos desafios, dos desafios da educação que nós ainda enfrentamos cotidianamente, na docência, na luta pela infraestrutura da escola. Então, é muito bom que nós tenhamos aqui a presença do prefeito. E, prefeito, agradeço a sua presença, porque nós precisamos valorizar, incentivar e acompanhar cada um desses jovens para que eles possam chegar e acessar o ensino superior. Eu ainda costumo dizer, estou vendo aqui a Sandra, Ei, Sandra, Sandra Maria da Silva Andrade, da CONAC, nossa companheira lutadora da causa quilombola, que, muitas vezes, eu falo, o Brasil ainda não tem um prêmio Nobel na física, na química, na matemática, na literatura, em diferentes áreas do conhecimento, porque, infelizmente, boa parte da nossa juventude ainda não conseguiu acessar a educação superior e a possibilidade de ter uma vida dedicada à ciência, à tecnologia, à pesquisa. Então, nós precisamos fortalecer e precisamos construir caminhos para toda essa juventude. Bem, mas eu quero ouvir muita gente aqui. E eu vou começar passando a palavra para... Agora, eu acho que eu vou passar a perda aqui, hein, gente? Porque eu vou... Mas eu vou começar aqui, e eu acho que todo mundo vai querer ouvir. Eu vou passar a palavra, primeiro, para a mãe do Natanael. Conta para nós. Normalmente, Natanael, as mães, quando vão falar da gente, falam que a gente é bagunceiro. Para mim, é um orgulho muito grande, é um orgulho muito grande de chegar até onde ele chegou, não é à toa, foi com muito esforço, muita luta, e eu vou à vontade dele para chegar onde chegou. Então, eu fico muito orgulhosa mesmo de ter esse filho inteligente como ele é. Obrigada. Eu quero agradecer e registrar a presença também dos estudantes da Faculdade Esquema. Obrigada, gente, bem-vindos aqui à nossa homenagem. Muito bem. Então, agora eu vou passar a palavra... Ixi, gente, apagou tudo aqui para mim. Eu vou passar a palavra para o senhor Juliano Benício Henrique Gonçalves, que é o prefeito da Prefeitura Municipal de Riespera. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a deputada Macaé, na pessoa da qual cumprimento todos que fazem parte da mesa. Cumprimento o presidente da Associação Quilombola, o Alex, na pessoa da qual cumprimento todos que lombolam. Cumprimento o Nathanael, e parabenizo por essa importante conquista que, não só pela comunidade quilombola, mas por toda a reespera, é exemplo de todos os estudantes. Menino que saiu lá dos quilombolas, mas deixou a marca no Brasil todo. Parabéns, Nathanael. Obrigada, prefeito. Obrigada. Vou passar a palavra para a Isabela Aparecida, de São José Cunha, que é a secretária municipal de Educação. Boa tarde a todos. Honrados membros da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Hoje, neste recinto de debates e reflexões, gostaria de prestar uma homenagem especial a um jovem que personifica a resiliência, a dedicação e a excelência acadêmica. Permitam-me enaltecer o brilho singular do talento de Nathanael, um verdadeiro exemplo de determinação e superação. Em um Brasil vasto e diversificado, onde as realidades se entrelaçam em uma teia complexa de desafios e oportunidades, Nathanael emerge como um farol de esperança e inspiração. Oriundo da comunidade quilombola de Moreiras, em Rio Espera, sua jornada rumo ao conhecimento é um testemunho vivo para nós, da força e da vitalidade das comunidades tradicionais. A conquista de sua pontuação, Nathanael, não é apenas um triunfo individual, mas é um símbolo de perseverança e resiliência diante das adversidades. Nathanael não apenas escreveu palavras, ele pintou um quadro de sonhos e aspirações, desafiando os limites impostos pelo contexto socioeconômico em que cresceu. Sua jornada não é uma ferramenta de transformação social, mas uma prova viva de que conhecimento é verdadeiramente uma arma poderosa na luta contra a desigualdade. portanto, em nome de todos da Rede Municipal de Educação de Rio Espera, estendo meus mais sinceros parabéns ao Nathanael e sua família e que seu exemplo inspire não apenas os jovens de sua comunidade, mas todos aqueles que almejam um futuro de oportunidades e realizações. Obrigada, Isabela. Gente, eu quero registrar a presença e daqui a pouco eu vou chamar para a mesa também uma pessoa muito importante nesse processo. Viu? Vou dar só um spoiler aqui. É a professora Maria Luiz Almada Moreira, que é a professora de redação. Muito obrigada. Pois nós vamos saber, ela vai ensinar para nós o segredo, não é, gente? Essa professora que também merece muitos parabéns e muito destaque. Eu quero convidar também para falar com a gente uma pessoa muito importante na luta pelas comunidades quilombolas e que está acompanhando a gente aqui à distância, que é a nossa companheira Sandra Maria da Silva Andrade, que é coordenadora executiva da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Sandra, bem-vinda. Obrigada. É um momento muito feliz para nós que lutamos sempre para termos acesso à educação, né? E agora os nossos jovens estão conseguindo se inserir e não só se inserir, é mostrando para que veio, né? Tirando uma nota excelente no Enem. Nathanael está de parabéns, como os vários outros quilombolas que a gente está conseguindo ver acessando as universidades. É um orgulho para nós, da velha geração, ver vocês nesses espaços que nós fomos cerceados antigamente. não tivemos essa oportunidade. Não tivemos essa oportunidade e vocês não estão perdendo essa oportunidade de se inserir e se fazer, se reconhecer dentro desse espaço que é um direito de todos, mas que para nós, para nós, os negros, e principalmente nós quilombolas que vivemos nos interiores dos interiores, a educação demorou muito a chegar, né? A termos acesso. Mas, a gente está feliz com essa nova inserção, com o empenho dos jovens em estar buscando seus direitos e estar ocupando os espaços. Nathanael, você é o orgulho para todos e todos os quilombolas do estado de Minas Gerais. Meu filho, eu estou muito, mas muito feliz. Meu coração está batendo forte porque sei que nós estamos no caminho certo, lutando para que os nossos jovens estejam inseridos na educação superior porque temos, sim, todos têm potencial, só faltava oportunidade. e vocês estão conseguindo mostrar isso. É parabenizar você e que você continue com essa dedicação, com esse empenho que eu posso não estar aqui, mas para ver você se formar um doutor. É o que eu sei que vai. Então, meu filho, eu estou realmente muito emocionada porque esse espaço aí, nós nunca tivemos uma homenagem como essa a um quilombola. É só orgulho, é só admiração e dizer, Macaé, você é a nossa eterna secretária, eterna, tudo, não só vereadora. Essa luta sua pela educação não é da agora. e essa homenagem que você presta hoje a esse quilombola que conseguiu chegar nesse espaço, nos engrandece muito ao espaço do povo reconhecendo o direito do povo. Obrigada, minha filha, por essa homenagem, por esse reconhecimento. agradeço de coração essa homenagem que você faz ao Nathanael e a todos os quilombolas do Estado de Minas Gerais e do Brasil que estão felizes junto com ele. Parabéns, Nathanael. Muito obrigado, Sandra. Muito obrigada, muito obrigada pela sua presença. Eu compartilho com você dessa emoção, desse sentimento. vou passar a palavra para o Marcos Roberto Pereira, que é o diretor da Escola Estadual Monsenhor Francisco Miguel Fernandes. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a deputada Macaé, minha velha, sou diretor da sua época ainda, quando você falou ali, velhos, agradecer por dar visibilidade hoje para o Nathanael, mas para todos os alunos que poderiam estar aqui, que estão excluídos, não têm as condições ideais de estudo. Então, hoje, o Nathanael, ele pode personalizar a figura de todos os alunos que não têm as condições ideais. o meu muito obrigado. E, Nathanael, olha para mim, diretor, parabéns, cara, você é merecedor. Foi um aluno exemplar, ele tinha uma disputa saudável com a colega para quem tirava a melhor nota. está aí o resultado. Mas a Isabela falou de resiliência e é exatamente para definir essa situação aqui, a resiliência. As dificuldades foram muitas, as condições não são as ideais para vocês. Passou por um período de pandemia, dois anos, recebendo patch impresso por falta de condições tecnológicas para assistir uma aula. Então, imagine o Nathanael se não tivesse esse período pandêmico. Com dois anos, somente com patch, eu lá ia entregar para vocês. então, ele conseguiu mesmo assim. Então, meus parabéns. E também gostaria de agradecer e parabenizar e vou falar aqui pelo nome que a gente conhece, a Martinha e o Zé André, a forma como a gente chama os pais. A Martinha falou que ele é um bom menino, mas ela é uma boa mãe, ele é um bom pai. Eu sou testemunha disso, sabe? porque para a escola dar certo precisa de ter bons alunos dedicados, como o Nathanael e uma família que apoia. E a gente sempre teve esse apoio. A Martinha e o Zé André, eu tomasse a liberdade de falar como a gente refere-se a eles aqui, eles têm cinco filhos. Eles nunca, Macaé, nunca e nenhum dia justificou a falta de um deles falando que precisaria para ajudar na roça e eles vivem disto. E a gente sabe o quanto que eles poderiam ajudar no dia a dia, mas nunca deixou de mandá-los para a escola, mesmo com todas as dificuldades. Então, por trás do sucesso do Nathanael está a dedicação dos pais. Meus parabéns. Obrigada. Então, a família é muito importante. E aí, fala também da escola. Por que a escola Mons. Francisco? Por que esse resultado lá do Nathanael na Mons. Francisco? Há 12 anos atrás, nós fizemos uma opção pedagógica de incluir a redação nas aulas de português. Então, nós temos redação há 12 anos e nós temos avaliações bimestrais de redação. Isso mesmo, Nathanael. Então, desde que ele entrou na nossa escola no sexto ano, ele vem praticando a redação. Então, significa que é um processo e nós tivemos. E aí, eu queria, nesse momento, além de falar da família, falar da escola, falar dos professores, lembrar de todos os professores, que, para você ter esse sucesso, precisa dos seus pais, precisa da escola, precisa dos professores. E aqui, eu quero fazer uma homenagem à professora Maria Luísa, que é a professora de redação da nossa escola. Uma excelente professora. Então, essa talvez seja a fórmula do sucesso da professora Macaia. Então, queria parabenizar o nosso ex-aluno e Natanael desejar sucesso e aproveite essa sua capacidade, explore, e seja resiliente com todas as dificuldades que você tem hoje e vai ter no futuro. Parabéns, em nome de toda a comunidade com o senhor Francisco. Muito obrigada, Marcos Roberto. Muito bom poder te reencontrar num momento tão agradável, tão feliz. Eu vou passar a palavra para a Raimunda das Graças Pereira Souza, que é professora aposentada da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Boa tarde a todos e a todas. é com muito orgulho, com muita emoção. Não repare se eu chorar, porque é um momento de muita emoção para mim. Por quê? Eu nasci para ser professora. Desde nova era o meu sonho ser professora. Como a Macaé falou, a mesma luta dela foi a minha, que eu morava na roça, como o Natanael. meu pai lavrador, minha mãe também doméstica. Nós passamos por dificuldades. Saí com 12 anos de idade para morar fora de casa, para estudar, porque nem nessa idade não tinha, para essa idade não tinha escola, para mim, onde eu morava. Sou ex-aluna da escola Monsenhor Francisco Miguel Fernandes com muito orgulho, para vocês verem que a escola não perdeu a essência. Passei no primeiro concurso que eu fiz de Belo Horizonte, terminando o ensino médio, não tinha faculdade ainda, passei no concurso de Belo Horizonte, e onde eu terminei de me formar. Tenho por essa cidade de Belo Horizonte um grande apreço, um amor muito grande por essa cidade. Foi onde eu aprendi muito. E a Macaé, ela não sabe, às vezes, mas, quando ela era nossa secretária, como eu me espelhava nos trabalhos dela. Adorava. Quando eu ia nas reuniões que a Macaé estava falando, trabalhei na inclusão da pessoa com deficiência. Eu falo que, quando a gente chegou em Venda Nova para fazer a inclusão, era como se fosse dentro de uma floresta, a gente que é da roça, sabe? E que a gente tem um facão e que vai abrindo os caminhos para a gente passar. E eu sempre cito isso, porque realmente foi. Então, eu contribuí bastante para que isso acontecesse na nossa regional Venda Nova. E isso eu falo com muito orgulho, de ter participado dessa grande equipe aqui em Belo Horizonte. Quando eu me aposentei, eu resolvi voltar para minhas origens. Estou morando lá, em Rio Espera, num sítio. Tirei umas férias, férias, entre aspas, porque na educação a gente não tem férias. Em momento algum, deixei de ser professora, de ser educadora, de ser apaixonada por uma escola pública de qualidade. e os meus filhos estudaram na escola pública de Belo Horizonte. Hoje são todos formados em faculdade, pós-graduação, graças a Deus, com muita luta, com muita dificuldade. Como qualquer um pai de escola pública tem, eu também tive. E eu não vou me delongar muito, porque a história é longa. tem muitas coisas que a gente poderia estar colocando aqui, mas só uma coisa eu falo. O Nathanael, para mim, quando eu fiquei sabendo da notícia, da nota do Nathanael, eu estava viajando, a mãe dele me ligou, eu fiquei tão emocionada como se fosse ela que estivesse sentindo isso. Eu acho que eu tive a emoção de uma mãe, sabe? A emoção de uma mãe falando dessa nota, que foi muito importante. 960 pontos não é para qualquer um. A gente não podia deixar de fazer essa homenagem para esse menino. Então, eu corri atrás da Macaé, fui lá no Instagram, ainda falei, Macaé, eu estou escrevendo tudo errado. Você me desculpa. Mas ela falou, aguenta, coração. Foi isso que ela falou comigo. Então, foi com grande alegria, mas com grande alegria do coração, de coração mesmo, que eu presto essa homenagem para esse menino. Sabe? Eu corri atrás de tudo e corro muitas vezes, se for preciso, para ajudar ele. Então, estou lá, em Rio Espera. Eu quero fazer a diferença na educação. Sou voluntária, não tenho nenhum cargo político, nem cargo na escola, não tenho nenhum cargo na prefeitura. Eu sou voluntária e amante da educação. Então, Nathanael, meus sinceros parabéns. Muito obrigada, Macaé, por essa oportunidade. E saiba que eu sou sua admiradora, não é de hoje. Agora, gente, tem uma homenagem que a gente fez para ele, uma apresentação. Ele vai ser exibido. Me chamo André Luiz Paulo, sou irmão do Nathanael de Paulo e agradecer, pessoalmente, ao meu absolutor pela excelente inicitação na escola, da escola do São Francisco Miguel Finanço, e pelo desempenho do Nathanael Mané. Graças aos diretores, aos professores, que ele teve essa oportunidade de tirar uma boa nota. Essa escola aqui é uma excelente escola e, na minha opinião, é melhor que muitos particulares. Então, que nem todos aproveitam como é o meu nome do velho. Agradecer, pessoalmente, ao meu domínio, pelo meu atalho, pelo meu atalho, pelo meu atalho, agradecer a Isabela, o presidente do Nathanael e a todos os engolidos, que aguentariam esforços e também muitas oportunidades, porque muitos têm melhor que a produção. E, especialmente, eu vou dar falar da escola, porque a escola é um exemplo. A administração do Marcos é uma excelente administração. Tudo que passa pela escola, eu tenho a palavra. Parabéns, irmão. Queria acrescentar uma observação antes de falar da Sandra, do setor, um excelente também de assistir de entorno. E agradecer imensamente também a Mara Luís, professor do Português. Olá. Olá. Oi, Nathanael, tudo bem? Nossa, estou muito feliz e orgulhosa por saber que hoje você está sendo homenageada pelo esforço, pela dedicação que você foi bem na prova do Enem. É sinal que você é um menino muito estudioso, iluminado. Que Deus te abençoa, que você conquiste seus sonhos e que o futuro será o futuro brilhante. Que Deus te abençoe, não só hoje, mas sempre, em todo o mundo da sua vida. Deus te ilumina. Maria te ama muito, tá? Beijo, fica com Deus. Deus te abençoe, não só hoje, mas sempre, em todo o mundo da sua vida. Deus te abençoe, não só hoje, mas sempre, em todo o mundo da sua vida. Deus te abençoe. Acabou, Miriam? Acabou. Você pode aplaudir, não é? Ficou tão lindo o vídeo. Não tem jeito de a gente não emocionar, não, não é, gente? Aqui o coração vai ficando apertadinho, assim, não é? Muito lindo. Eu queria agora passar a palavra para a Alessandra Kelly de Carvalho, que é assessora da Superintendência Regional de Ensino da Secretaria de Estado de Educação. Boa tarde. Queria cumprimentar a Macaé e agradecer todos os agradecimentos que já se fizeram pela visibilidade, mas, inicialmente, eu queria justificar a ausência da Stael, porque ela está se recuperando de uma dengue. e ela viria também e aí não conseguiu. E parabenizar, como acho que todos já fizeram, mas você já falou e falou muito bem, que é a nossa rede pública, sabe? Eu acho que é encantador quando a gente vê um resultado que vem de um processo educacional todo na rede pública, que é a nossa escola, da Major Miranda, e depois a escola do Mons. Francisco, Miguel Fernandes. E são profissionais bacanas, são profissionais interessados, são profissionais dedicados, e que muitas vezes nem são valorizados. E nada, como o Marquinhos falou, que é a junção disso tudo, que tem que ter uma boa escola, uma boa família e um bom aluno. Então, parabéns, parabéns mesmo, porque foi muito bacana. E eu só espero, o Macaé falou, que você não pare por aqui, porque eu sei que é muito difícil agora você continuar o estudo, mas é necessário, porque a capacidade você já provou que você tem. E se precisar da nossa ajuda, para dar continuidade, porque existem políticas públicas que vão te ajudar a continuar seus estudos, e que são muito importantes, e que o estudo também é muito importante para a sua continuidade. E eu sei que você está em Lafayette agora, com seu irmão, então que você não desista de continuar, de fazer faculdade e continuar, porque nós temos ainda políticas públicas em universidades federais que podem te ajudar a prosseguir esse estudo. Não pare, você tem capacidade. Muito obrigada para todos. Obrigada, Alessandra. Bom, gente, eu vou passar a palavra para a nossa professora de redação. Maria Luísa Almada Moreira Alves, nossa professora de redação, do homenageado. Está de parabéns, que tem um trabalho importante aí que a gente está celebrando hoje. Primeiramente, gostaria... Oi? de agradecer a Macaé por dar visibilidade a essa conquista do Nathanael, que a gente tem muito orgulho mesmo. Queria parabenizar o Nathanael, porque quando também eu fiquei sabendo o resultado, eu fiquei muito feliz, porque ele sempre foi um aluno que valorizava as nossas aulas, que prestava atenção, que fazia as atividades. E, muitas vezes, os alunos não dão aquela devida atenção, valor, ou porque não acreditam na capacidade deles. E o Nathanael provou que ele continuava sempre mantendo o foco, participando ativamente das aulas. Então, essa conquista dele é fruto muito do esforço dele, dedicação. E, assim, muito feliz eu fico agora, porque hoje eu tenho alunos, como, por exemplo, a Ana Luísa, que deixou um depoimento, que tem o sonho de fazer medicina, que é também uma estudante quilombola, e que ela não acreditava em si mesma. E, a partir da primeira aula que eu falei para ela, não, Luísa, contei, do Nathanael, para ela, aquilo ali foi assim, acendeu aquela chama de que eu posso, eu vou estudar e eu vou conseguir. E a gente tem feito tudo para ajudá-la também. Então, ela se permitiu usar, sonhar e acreditar que ela pode. Então, isso é muito bacana. Ele agora é a inspiração para os outros colegas. Obrigada. Nós que agradecemos a professora Maria Luísa. Vamos bater palma com força, gente. Porque a gente sabe também que o trabalho cotidiano dos professores, a dedicação, isso faz muita diferença. E a gente precisa valorizar muito os educadores, os nossos educadores, que fazem, eu falo, fazem uma revolução silenciosa, todo dia, todo dia, colocando ali um tijolinho a cada dia. Muito obrigada, Maria Luísa. Bom, eu vou passar a palavra para o senhor José André de Paula, que é pai do homenageado. Eu estou vendo o senhor José André ali bem emocionado. Senta aqui. Eu não tenho palavra para agradecer tudo o que está acontecendo, porque a gente, como diz o caso, é simples e não tem nem palavra para agradecer, só tenho que agradecer a Macaé e os professores, porque mais eu não sei nem o que falar diante de tudo isso. Quero agradecer de coração os professores, o diretor, todo mundo que está presente, porque eu sou meio sem palavras para umas coisas assim. Obrigado. Mas, Sr. Zé André, o Marcos aqui falou muito bem sobre o papel da família. A gente tem ações que fazem a diferença. E a gente sabe que o senhor, assim como a sua esposa, fizeram um trabalho muito importante incentivando seus filhos a seguir os estudos. A gente sabe a importância que tem o lugar da família para que a gente possa prosseguir. E eu também quero ouvir a dona Olinda de Souza, Reis de Paula. Porque, olha, gente, a avó é uma coisa muito boa. Então, olha que alegria, que emoção, que felicidade a nós poder homenagear o Nathanael aqui na presença da dona Olinda, que é muito bem-vinda, viu, dona Olinda? Gente, boa tarde para todo mundo, que a gente já cumprimentou. e agradeço muito a vocês, todo mundo. E o Nathanael também, por ser um neto muito obediente, muito bonzinho, obedeceu sempre a gente, foi criado tudo com a gente, tudo junto, nossa família toda reunida, os tios todos dando atenção para eles também. Um menino muito trabalhador, tanto estudava, tanto trabalhava na roça. E agradeço muito a ele. Estou muito, muito mesmo feliz pelos estudos dele. E que Deus ajude que ele continua desse jeito que ele vem vindo. E peço a Deus que eu alcance também mais um tempinho para a gente ver a caminhada dele. Mas, muito obrigada a vocês. Muito obrigada, dona Olinda de Souza Reis de Paula. Então, sempre... É muito bom, não é, gente? A gente poder fazer essa homenagem, mas também reverenciar os nossos mais velhos, porque a gente sabe que muitos ensinamentos do que a gente leva para a vida, a gente recebeu deles. Então, muito obrigada também, dona Olinda. Eu vou só ver aqui o nosso procedimento. Gente, agora nós vamos passar a palavra para o homenageado do dia, que é o Nathanael de Paula, o nosso estudante homenageado. Boa tarde a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer a presença de todo mundo que está aqui presente, em especial aos membros da escola, a Raimunda, que correu atrás de tudo, e, principalmente, a minha professora de redação, Maria Luísa, que ajudou para que esses sonhos tornassem possíveis. E eu queria dizer que o sonho é a base de tudo. Então, basta sonhar. Então, não foi fácil, os métodos de estudo não eram tão simples, mas o esforço e a dedicação vence tudo. Então, é essa palavra que eu queria deixar para todos. E o meu sincero agradecimento também, a Macaé e a todos que ajudaram nessa organização. Muito obrigado. Muito bem. Então, agora nós vamos passar a fase oficial. Vou convidar todo mundo para a gente descer aqui para a parte de baixo. Nós vamos entregar, então... Oi? Pode? Então, só um minuto. Em nome do presidente da comunidade Quilombolas Moreiras, do Alex, eu vou ler aqui uma homenagem pequena para o Nathanael. Vou tentar não chorar. Parabéns, Nathanael. Você é um exemplo de dedicação e perseverança. Mesmo enfrentando desafios e com recursos limitados, você chegou até aqui. Sua humildade e educação são admiráveis. Você é verdadeiramente inspirador. Martinha, Zé André, Dona Olinda, vocês também são. Vocês são um exemplo de dedicação e merecem apenas o melhor. Cada um de seus filhos, cada um, são joias raras. Parabéns a todos. A comunidade Quilombola Moreiras tem um imenso orgulho de vocês. Aplausos 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 antes de nós descermos para entregar a plaga, então, eu vou chamar a Márcia Maria Cruz. A Márcia Maria Cruz, que é a nossa assessora de comunicação do mandato, mas ela vai entregar aqui dois livros do nosso mandato aqui para o Nathanael. Um sobre a Lei de Cotas, Vidas Inteiras, História dos Dez Anos da Lei de Cotas, para ele se inspirar, e foi a Márcia, a autora, e um que é a minha biografia. Eu acho que você vai gostar de ler. Então, vamos descer para a entrega das homenagens. Obrigado. 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 Que lindo! Tem mais gente que quer participar aqui. Que lindeza! Assembleia Legislativa de Minas Gerais, voto de congratulações. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a pedido da deputada Macaé Evaristo, congratula-se com Nathanael de Paula pela dedicação exemplar aos estudos, alcançando a nota de 960 na redação do Enem, e sendo motivo de orgulho e exemplo para os moradores da sua comunidade quilombola de Moreiras. Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 30 de abril de 2024. Assino o deputado Tadeu Martins Leite, que é o nosso presidente, e o deputado Antônio Carlos Arantes, que é o nosso primeiro secretário. Aplausos. 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 Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 Obrigada. Gente, algum convidado ainda deseja fazer uso da palavra? Olha, essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E aqui a gente não teve requerimento, então, é isso. É só procurar o dia e a hora do evento, vocês vão achar todo o filme dessa reunião lá. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convidados, público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada também àqueles que estão nos acompanhando aí pela internet. Um abraço, Sandra. Obrigada. 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 Obrigada.